Jake Paul e Tyron Woodley se enfrentaram finalmente na luta de boxe e quem venceu foi o Jake Paul. Pois é, o youtuber venceu o ex-campeão meio-médio do UFC na luta de boxe. Tudo bem que o Tyron Woodley fez a sua estreia no boxe profissional, enquanto o Jake Paul já tinha três lutas, né? Mas isso realmente foi um resultado que surpreendeu muita gente. Mas vale lembrar que nas bolsas de apostas o Jake Paul era o favorito. Quem acompanhou aqui a live viu que eu apostei 500 reais na vitória do Woodley. Eu estava muito na dúvida, na verdade, até fiz uma enquete, vocês votaram para eu apostar no Woodley e eu já estava ali com uma leve inclinação, acabei apostando 500 reais no Woodley e perdi a grana. Mas enfim, eu não estou nesse vídeo aqui para falar sobre isso, estou aqui para falar sobre a luta. A decisão foi dividida, o Jake Paul venceu na decisão dividida. Um árbitro deu 77,75 para o Jake Paul, o outro deu 77,75 para o Woodley e um deles deu 78 a 74 para o Jake Paul e o Jake Paul acabou saindo vencedor, né? Lembrando que a luta teve oito rounds, foi uma luta morna, não foi uma luta tão emocionante, né? As outras lutas do Jake Paul, ele venceu todas por nocaute e de forma rápida. Dessa vez a luta durou os oito rounds e basicamente a luta consistiu em o Jake Paul manter a distância usando os golpes retos, né? Que são os jabs e os diretos fossem ali na cabeça ou no corpo, mas o plano de jogo dele era esse, né? Usar golpe reto e ficar ali circulando, já que ele é mais alto e mais comprido que o Tyron Woodley. E o Woodley, por sua vez, deveria buscar encortar a distância e soltar os golpes, colocar volume de jogo ali e tal, mas ele basicamente só andou para frente, mas não andou o suficiente, né? Para poder colocar um bom volume de golpes, então ele colocou poucos golpes durante a luta, ok, ganhou alguns rounds e tal, teve um bom momento que ele conectou uma mão bem dura ali, que o Jake meio que foi para as cordas ali e tal, ficou meio mal e tal, até durante a luta nas bolsas de apostas deu uma mudada ali e tal na cotação, eu que estava com uns R$500 lá subiu, então eu poderia ter tirado a grana ali e saído com lucro, foi para R$600 e pouco e tal, mas eu não quis, eu quis deixar até o final para ver o que ia acontecer. Então teve um lampejo ali do Woodley, teve um round ou outro que ele venceu, mas realmente ele não teve aquele senso de urgência que a gente sempre fala aqui nas lutas de MMA, ele estava perdendo a luta e mesmo assim não ia muito para cima, ok, teve momentos onde ele ia, tentava ir para cima e o Jake Paul conseguia jogar um golpe ou outro ali e conseguia às vezes encaixar e tal, mas no geral foi uma luta morna, faltou golpe, faltou volume dos dois, faltou ali, claro que a estratégia do Jake Paul é manter a distância e tal, não estou dizendo para ele fazer nada diferente, porque é o que dá para ele fazer, mas eu acho que poderia ter tido mais luta ali, foi realmente os dois lados que erraram nesse sentido da luta ser morna, é isso que eu estou querendo dizer, não foi só culpa do Jake Paul que quis jogar só golpe reto e ficar de longe, isso faz parte do jogo dele porque é o biotipo dele, mas o Tyron Woodley não colaborou muito também, encurtou muito pouco e depois acabou, claro, reclamando da pontuação, da decisão, enfim, sempre tem esse tipo de coisa. E também um ponto que vale destacar, logo ali na entrevista pós-luta, dentro do ring ainda, o Jake Paul acabou elogiando o Tyron Woodley, falando que é um cara duro, não sei o que, enfim, aí perguntaram para ele qual o próximo nome, aí ele não citou nenhum, o que eu achei estranho, eu falei, bom, ele já vai promover a próxima luta e tal, no fim não falou nada, e aí depois foram entrevistar o Tyron Woodley, que estava ali do lado deles, e aí o Woodley pegou e começou a falar, não, porque eu não concordei com a decisão dos juízes, porque o Ariel Hawane, que estava ali entrevistando, perguntou, ah, você concordou com a decisão? Ele disse, não, não concordei porque eu ganhei e não sei o que, enfim, aí já foi criando aquele clima, aí o Jake Paul estava do lado do irmão dele, o Logan, e aí os dois começaram a falar, não, porque não ganhou, começou aquela provocação, aquele teatrinho, e aí o Jake Paul, o Woodley falou, não, porque eu quero a revanche e não sei o que, aí o Jake e o Logan ficaram ali, enfim, ainda tirando sarro, e aí o Tyron Woodley reforçando que ele queria a revanche, porque ele ganhou, porque não sei o que lá, e aí o Jake Paul falou pra ele, ah, se você fizer a tatuagem lá, né, do eu te amo, Jake, eu aceito a revanche, a sua luta tá garantida, né, se você fizer a tatuagem, e aí o Tyron Woodley aceitou e deu a mão ali e falou, não, tá bom, e deu a mão ali e apertou a mão do Jake Paul, eles apertaram a mão, fizeram um acordo ali entre eles, né, que, pô, foi gravado, e foi isso o acordo, né, que o Tyron Woodley aceita fazer a tatuagem que ama o Jake Paul pra ter o direito à revanche. Então, assim, o que eu acho disso, né, eu acho estranho, porque logo que a luta terminou, o Jake Paul foi ali no ouvido, né, do Tyron Woodley, ele meio que deu uma cochichada, e, sei lá, a impressão que passa é que ele deu aquela cochichada do tipo, ó, né, cantou a pedra, né, tipo, me dá uma provocada, pede a revanche, enfim, não sei o que ele falou ali, mas deu essa impressão, né, de que deu a letra ali pro Tyron Woodley pedir a tal da revanche e tal, enfim, porque vai vender de novo e tudo aquilo, blá, blá, blá. Mas, tirando essa parte, né, do ser ou não uma marmelada, uma luta arrumada e tal, eu, sinceramente, não me animo tanto em ver uma revanche entre eles, né, pra essa luta eu até que me animei, né, porque eu falei, bom, vamos ver como que o Tyron Woodley se sai, é um cara de mão pesada, é um cara que já é bem melhor que o Ben Askren e tal, realmente, totalmente diferente do Ben Askren, muito melhor, né, a luta foi outro nível, né, mas, mesmo assim, eu acho que a luta não foi muito legal, então não é aquela luta que desperta interesse de ver uma revanche, eu acho que tem outros nomes mais legais pra gente ver revanche, né, falaram aí de Nate Diaz, de Masvidal, de até Anderson Silva, pô, tem um monte de nome que é bem mais legal, eu acho que o Woodley já fez a grana dele aí, assim como o Ben Askren, já fez a grana, perdeu, tá, beleza, tchau. Acho que pode botar outro nome, a revanche em si eu não tenho muita vontade de assistir. Falando sobre o Jake Paul em si, a performance dele, né, o que eu achei? O plano de jogo foi o correto, ele tem uma equipe competente, então eu acredito que foi o melhor plano de jogo, que era justamente a movimentação lateral constante, golpes retos, seja na cabeça, seja no corpo, e pra ir pontuando, cozinhando a luta e ganhando a decisão. Então o plano de jogo eu acho que foi bom, foi bem executado até. A questão só que eu percebi ali do Jake Paul é que ele cansou, sei lá, no terceiro, quarto round, cansou bastante, então, assim, se o Woodley tivesse um pouco mais de vontade, né, um pouco mais de ânimo pra soltar mais golpes e buscar mais a luta, provavelmente o Woodley sairia vencedor, né, então eu acho que, assim, o Woodley meio que perdeu pra ele mesmo nessa luta, a real é essa, que se ele fosse pra cima, ok, tava tomando um golpe ou outro? Tava, mas não tava balançando muito nem nada, então eu acho que ele podia ter tido, né, essa vontade maior de ganhar a luta aí, porque eu acho que se ele impusesse o ritmo dele, soltasse golpe, tivesse volume, né, eu acho que ele venceria a luta. Mas o Woodley é assim, né, no MMA ele é assim também, geralmente fazia a luta chata, também não solta muito golpe, enfim, é um cara que cozinha demais. Tivemos ali tweets do próprio Cormier falando que se ele tivesse apertado ali o pé no acelerador, o resultado poderia ter sido diferente, enfim, né, muita gente acabou comentando no Twitter sobre essa luta. E o que eu quero falar aqui só pra fechar esse vídeo foi sobre as duas enquetes que eu fiz aqui na live, né, que eu fiz a live durante todo esse evento, aliás, tivemos outras lutas legais aí nesse card e tal, e eu fiz duas perguntas, né, a primeira que eu vou colocar na tela pra vocês aí é se vocês acham, eu perguntei na live, né, se vocês acham que a luta foi armada, ficou ali 14 minutos a enquete no ar e 51% desses 310 votos votaram que sim, que acham que a luta foi armada, então foi uma votação bem parelha ali, né. E uma outra que eu fiz que teve 578 votos, né, ali 14 minutos que ficou no ar também, eu coloquei qual a sua nota pra luta Jake vs Woodley e 57% votou na nota de 0 até 4 pontos, 27% votou ali nos 6 pontos, 10% votou nos 8 pontos e 6% votou ali na nota de 10 pontos. Eu particularmente acho que, eu não votei na própria enquete, né, mas eu acho que eu votaria aqui nos 6 pontos, eu acho que nota 6 pra essa luta tá bom, porque realmente foi muito morna, né, se o Woodley tivesse se entregue mais, colocado mais volume ali e tal, acho que seria mais emocionante, daria pra subir a nota pra um 8 ali, né, 10 eu acho que é muita coisa, não faz sentido dar uma nota 10 na minha visão, então eu acho que eu daria uma nota 6, não daria 0 a 4, que eu não acho que foi tão ruim assim, afinal de contas era um cara estreando no boxe profissional e o outro só com 3 lutas, então também não dava pra esperar o super show, né, então acho que 6 estaria de bom tamanho, mas enfim, essas foram as enquetas que eu fiz na live, eu quero saber a opinião de vocês aqui agora nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou da luta, se concordou com a vitória do Jake Paul, quem você acha que pode ser o próximo adversário, se acha que uma revanche com o Woodley é legal, enfim, eu já dei aqui as minhas opiniões, eu quero saber de vocês, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!